A gente tinha uma parceria e na época da Zinca a gente fazia um balmoço atrás, um balmoçamento. E no Futset não tem como porque é muito dinâmico. É muita coisa que muitos aí queriam, não tem e os que tem não apoiou. O que você teria para falar tanto com Figueiras, como também com Camisa 10, até com essa molecada toda aí? É a alma do povo que vive na periferia, no toque de bola, a base, a escola, suminga, suor e magia. Vai Luiz! É só Luiz! Coloca! Ação! Toma! Ação! Luiz! Luiz Camisa número 85! Para ser um jogador de futebol eu preciso estar preparado. Isso fica ainda mais fácil quando o jogador é preparador físico e além disso o jogador nato. Estou falando dele, Luiz Cruz. E aí Luiz? Tudo tranquilo cara? Boa tarde. Começar a sua jornada no futebol e depois a gente vai pular para a preparação física. Como é que começou no universo da bola aí? Cara, eu comecei lá com 11, 12 anos de idade, lá na Vila Guacuri. Por incrível que pareça, no Pione, que hoje é uma potência tremenda aí na Varda. E de lá para cá eu vim para Itapesliga, que eu não sou da cidade. Vim em 2000, comecei integrando na escolinha da cidade. Só que tinha até uma certa idade. Então aí bateu essa idade e a gente tinha que largar a escolinha. Só que como era um time muito bom, na época, o final do Ceará, ele preferiu dar sequência com esse time. Quando a gente começou a jogar os campeonatos esportes na cidade, né? Então a gente tinha lá nossos 17, 18 anos e enfrentar a cara de 25, 30 e os caras chegando aí. Não, sem dó. Esses moleques viram que bababussaram, não sei o que. E com isso a gente acabou não, porque não vai pegando a malandragem do futebol, né? Sim. Então aí, na época, virou o time da Zinca. Então o Fábio jogou no começo, deu uma parada e depois dessa... Que a molecada deu a idade da escolinha, o Ceará resolveu voltar com a Zinca. Aí eu fiquei muitos anos lá na Zinca. É um time de coração e eu amo muito paixão. Porém, eu tive uma época que eu... Futebol de campo eu perdi e não estava muito a fim de jogar. Dentre esses times aí teve o Mack também, que era a base da Zinca dos anos 80. Que cresceu todo mundo junto, aí montou o Mack. E depois veio a Zinca, que era a molecada da escolinha, né? Que veio o Giovanni e até joguei com os meninos aí. E hoje eu jogo no Pindeiras e o Mack também. É uma coisa bem bacana, tá? Todo o processo, né? Você lembra quantos times já passou? Ou foram só esses dois? Ó, assim... De time de falar não, eu joguei. Eu joguei mesmo, foram... Vamos ver, acho que foi... Seis ou sete. Jogar um campeonato pra um, como pra outro, assim, a gente joga. Mas jogar assim, não. Eu só vou entrar no outro time se o meu time não jogar. Aí foram seis. O que eu peguei era a Zinca, né? Quando a Zinca não tava no campeonato, o Mack jogava muito campeonato fora da cidade. Eu ia com o Mack, né? E... Aí... Eu fui, peguei e jogava pra uma parada. Aí quando... Nessa parada, eu gostei muito do footset. Aí no footset eu peguei o gosto. Eu falei, ah mano, eu tô muito animado. Aprendi a jogar o footset, porque querendo ou não você tem que saber. Porque senão você tá correndo no outro lado. Né? E comecei. Comecei com o Resenha. Que é meu time do coração de footset. Né? Quando o Resenha não disputa nenhum campeonato, eu vou lá e jogo com o Cachaça. Que é um time muito conhecido também na cidade. Né? Até fiz algumas viagens aí pra fora da... São Paulo, né? Deixei jogar o Brasileiro lá em Goiás. E estamos pra aí agora no final de... De outubro. Nós vamos pro Rio de Janeiro. Que tá... Se não me engano é o Brasileiro também. Com o Cachaça. Né? E o Resenha aqui é meu time de coração. E tem o time do meu irmão que é lá da Zona Norte. Liga Norte. Aí é... É família, né? O moleque cadar lá me atrasou. Acolheu. Então eu tenho esses três times aí. No peito guardado. Um carinho grande. Tremendo. Interessante que vocês viajam. Não sou site mesmo, né? Não. Não sou site. Vocês costumam viajar pra disputar o campeonato. Isso, isso. É... Da região, o que mais viajou foi o Cachaça. Tá indo pra terceira viagem deles. Eles foram pra Goiás. Foram pro Rio de Janeiro antes da pandemia. E agora... Vai ter mais um campeonato agora. No outubro. No final de outubro, né? Porque o FIC7 geralmente é três... É um final de semana. Sim. Joga dois dias no jogo. Dois jogos no dia, às vezes. E... É feito em três dias a cada temporada. Então... Eu recebi um convite. Aceitei. E vou me abrir. O que a gente conseguiu lá. No Rio de Janeiro, lá. Com uma galera boa também. Que ficou bom. Que é a Cachaça. Só tomou com um time bacana. Né? E... Aí aqui na região... É meu... Meu time favorito. É o Vezinha. É o Vezinha. Porque eles têm muita consideração por vocês. Ah... E eu por eles. Porque assim... É uma galera que me acolheu... Desde do... Do... Do fundação. Eu não sou um dos fundadores. Porém... Eu fiz parte do começo. Mas da base. Sim. Então eu venho até hoje. Fazendo essa... 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 Exatamente. Crescendo com o time, né? Porque a gente apoiou muito. Com essa questão de resultados. Né? Então a gente... Hoje a gente tá aprendendo a jogar um futebol certo. Né? Porque igual eu falei. Você não pode sair desesperado. Pra poder tentar fazer gol. Que você vai tomar mais. Porque aconteceu em um final que a gente perdeu. Fui. Se não é que é. Vamos sair pra fazer gol. E tá só tomando mais. Tomando mais. Hoje não. Você vai deixar pra desesperar. Lá por 3, 4 minutos. No final do jogo. Aí você vai pra cima. Porque aí você vê. Não. Tudo é nada. Mas durante esses tempos. São 50 minutos. Dois tempos de 5. Você tem que pensar. É com a maior parte do futsal. Você vê que o futsal. Tem meio que vira em jogo aí. Que acaba sendo vira. Vira o jogo em 10 segundos. No final do jogo. Entendeu? Então o futsal vem da base do futsal. Então eu peguei esse gosto. Nossa. Eu sou apaixonado por jogar futsal. Ok? E nesse meio termo. Aí o... Eu chamo ele de Charato. O Luiz. Ele me chamou pra estar jogando veterano no ano passado. Pelo Pinheiras. Né? Aí. Eu falo. Vamos. Voltar na minha ajuda pra Taramba também. Vamos lá. Eu era o mais novo. Que tinha um abaixo da idade. Eu era o ano passado. Fomos muito bem. Infelizmente não ganhamos o campeonato. Mas a gente era a zebra. O time de caipira. O time de interior. Nós atropelando. Passando o carro em todo mundo. Né? E hoje nós temos um conhecimento na paz. É muito mesmo. Um respeito muito grande. Porque assim. É uma cidade mais afastada do Planalha. Sempre é fecha. Porém é uma cidade bacana. O pessoal é bom de bola. Então eu não sabia que é do interior. O que é que os caras eram de bola. Não. Não tem. Não existe um serviço que é bom. Talvez ali esconda o ouro. Exatamente. Então. A gente pegou. Ele fez esse convite. E eu peguei. Não. Vamos. Fomos bem na Copa Independência. E na Copa da Macaca. Chegamos na final dos dois. É o que está faltando hoje no Pindeiras. É o título. Né? Mas. É a galera lá do MAC. Né? E era Zinque lá atrás. Dos dois oitenta. Que eu encontrei com o pessoal. Que eu já conhecia. Joguei bola em alguns outros filmes. Então o pessoal me abraçou. Hoje eu sou lá no Icaçumba. Eu acho até engraçado. Que vê o pessoal de trinta e seis pra cima. E eu lá com o Icaçumba. Né? E... Mas assim. O pessoal me ajuda muito. O feio, né? Puxa. Sem palavras. É um cara que... Toda vez que eu preciso. Ele chega. Não só o feio, né? O pessoal em si. A diretoria em si. Ele chega e ajuda a gente. De uma forma que você fala. Né? Que bom 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 né? Eu procuro me cuidar. Sim. Eu procuro me cuidar. É. Eu gosto muito de treinar. Né? Então. Sempre que eu tenho tempo. Como eu trabalho na área, né? Sim. As vezes falta o tempinho. Mas sempre que eu tenho tempo. Eu procuro estar fazendo minhas atividades. Para estar mantendo o corpo. Na pandemia foi um pouco mais difícil. Porque assim. A gente chegou antes de ficar correndo. É. Para movimentar. O treino. O treino em casa já é mais complicado. Sim. Mas nem por isso eu deixei de fazer. Fiz do meu jeitinho lá. Roubei uma vez ou outra. Mas fiz. Mas quando voltou os treinos aqui. Aí. Não. Eu vou pegar. Vou pegar pesado. Porque. Assim. O corpo. É. Eu preciso do meu corpo. Eu faço jogos de futebol porque eu gosto. Eu vou me machucar. Né? Então eu procuro passar esse corpo. Que eu estou aprendendo também. De preparação física. Que todo dia é uma aprendizagem. E eu procuro passar para os meus alunos. Então. Hoje no Camisa 10. Estamos aí. Crescendo bem. Pra caramba. Né? Mas eu sempre procuro me cuidar. Para estar jogando até bem. E qualidade de vida. Hoje. Felizmente. Qualidade de vida nossa. É muito complicado. Né? Mas eu sempre procuro me cuidar. E se cuida mesmo. Porque depois que ele termina. Eu já vi. Já presenciei isso. Depois que ele termina. A sua turma. Ele fica treinando sozinho. Né? Na quadra. Se preparando para os campeonatos. Você lembra. Qual a dupla melhor que você já fez? É eu e tal fulano. A gente não tem pra ninguém. No futebol. Ó cara. No futebol. Eu lembro. Uma dica foi futebol. Boa mesmo. Foi o. Futebol. Na dica. Eu jogava de meia. E ele era só pra bola. Ali era. Ele era só o olho. Sabia onde ele estava. Na época. Ele era como Caio. Porque. O bom. Aí. Ah. Vamos chamar de Caio. Mas não é o homem. Somos de Du. Então a gente tinha uma. 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 E eu, no Fit7, jogo de zagueiro, não jogo de atacante nem de meia, porque eu prefiro ver o jogo de frente antes de trabalhar a bola. Já como eu joguei de meia, se eu ficar de costas, como um pivô, eu não vou conseguir trabalhar legal. Até arrisco às vezes, mas no Fit7 eu jogo de frente, jogo de zagueiro, que é o quê? Eu venho de frente pro jogo com a bola, então eu consigo armar e eu venho no tempo chegar no gol. Então, a parceria que eu tenho com os meninos no Fit7 e tenho hoje, assim, o que eu posso fazer é o Zé Mala. O Zé Mala hoje no Fit7 é um parceiro de ataque que nós jogamos de quarta-feira aqui. A gente falou que é um rachão, mas porém é só contra, é só mistoso. Então, ele joga na frente, de ruia, ou de zagueiro, ou de meia, porque eu sempre estou falando ele e a gente se entende legal. No Fit7 seria ele e no campo seria o Dudu, o Caio, que eu chamo de Caio. Você sabe que é o gol mais bonito que você já fez? A gente tem dois exercícios, dois golaços. Bom, cara, esse encontro é um sítio de pinta, ficou marcado. Ficou marcado pelo gol, que foi um gol muito bonito, né? E pelo, 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 pelo jogo, assim. Três jogos, uma quarta, uma oitava final, se não me engano. E você fechar o terceiro gol com um gol daquela forma, né? É, ficou muito marcado. Assim, eu não, eu não, assim, tem alguns, mas só que, aí nesse nível, o futebol, o futebol, o futebol de pinta, foi certo. Foi bem marcante mesmo. E graças a Deus eu tenho ele filmado, eu tenho pra guardar, eu tenho o registro dele, né? Melhor ainda. Melhor ainda, eu tenho o registro dele. Já que você falou tanto do Pindeiras, o presidente do Pindeiras aqui, você elogiou bastante ele, ele vai falar um pouquinho do Pindeiras. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Pra mim é um prazer. É um prazer. É um prazer do nosso. Prazer, né? Agradeço o convite e a parabenizar o trabalho que vocês fazem na Vale, né? Por todos nós. Vamos em todos, né? Em todos os times da Vale. Muito obrigado. O que você tem a falar do Pindeiras, da história do time? Ele falou mesmo que até tinha um pouco de preconceito, vamos dizer assim, por ser o time mais retirado do centro de São Paulo. Ah, sim. Exatamente. O Pindeiras sempre jogou na nossa região, né? São Noroço da Serra, Itapcirica. É um time já há mais de 30 anos. E há cinco anos atrás, né? Quando os futebol se viraram veteranos, nós fizemos o 35, nós resolvemos montar. Porque é uma amizade antiga, né? Nós jogamos uns 10 anos, né? Desde os dez anos, na ocasião, na Zinca. Então, onde tinha o Fabio Simpris, o Galo Chico, o Guarinho, o Hugo. Uma série de amigos, né? E hoje jogam no Pindeiras. Então, hoje, 80% do Pindeiras é o pessoal da nossa infância. Então, isso é um privilégio tremendo. Criou uma família. Criou, exatamente. Criou uma família. Então, nós sempre jogamos na região, né? São Lourenço e Itapcirica da Séia. Posteriormente, nós começamos, já há três anos, nós começamos a jogar a palpa fora. Então, é um time desconhecido também, né? Porém, é um time que já joga há muito tempo. Então, isso acabou sendo uma surpresa, né? É um time de amigos, um joga pelo outro. Isso fez uma grande diferença no nosso dia a dia. Então, ano passado, a gente conseguiu chegar em duas grandes finais, né? Na Copa Independência. Na Copa da Macaca também. Duas Copas Difícias. Participamos de outras Copas também. Copa da Paz. Copa Palmas também, né? Outras duas grandes competições. Mas, realmente, né? Pra nós, é novo. E, em pouco tempo, a gente já conseguiu chegar em grandes finais, né? Tendo o Luiz aí um dos protagonistas, né? É isso que eu ia falar. O setor no princípio do Luizinho, no meio de campo, e o Fabio Simplício no ataque, né? Exatamente, exatamente, né? São duas pessoas espetaculares, né? Além de jogadores, mas pessoas que a gente admira no dia a dia, como pessoa, como ser humano, né? Como jogadores, não tem nem o que falar, né? Quanto o Fabio Simplício quanto o Luiz, são duas pessoas que a gente admira muito, né? E a gente vê fazendo belos gols. Essa dupla aí deu muito trabalho. Tá na trabalho. Tá na trabalho. Tá na trabalho. Se fosse pra resumir o Pingueiras, você resumiria como? Olha, o Pingueiras, a gente tem o privilégio, hoje, de ser um time de amigos e um time competitivo. Aí a gente pode falar, é, pô, é um time de amigos. Nem sempre, porque, ou nessa, infelizmente, durante essa pandemia, a gente vê que as coisas são mais complicadas, né? Não é somente o futebol. Mesmo assim, a gente permanecer unido, muito preocupado, né? com ele, com sua família. Então, nosso objetivo, realmente, é, a principal é a família. E, segundo, é tirar um lazer, né? Vamos dizer assim, no final de semana, né? Independente do resultado, não vai ter falta de respeito, né? Um xingando o outro, um falando palavrão pro outro. Infelizmente, não vai ter isso, né? Então, resumindo o Pingueiras, é um time de amigos competitivos. Um time de amigos que virou família no decorrer desses anos todos aí, né? Exatamente, né? Porque é uma longa data, né? Muitos anos de amizade, né? E aí você acaba conhecendo a família, acaba conhecendo os filhos, e repassando isso, e o Luiz, a gente, né? Já joga aqui na quadra, quarta-feira, no time do PSG, há muitos anos. Jogou na Zinco também, veio da Zinco, veio da mesma origem, né? E só veio agregar com a gente, né? Então, já conhecem todos. Aqui tem um grande nome na região, então, pra nós, é um grande privilégio chegar no Pingueiras, vestir a camisa pra gente, fazer toda essa diferença pra nós. Com certeza, pegar o nosso grande diferencial. E segundo Simplice, ele é o sucessor da camisa 10. O homem falou. Olha a responsabilidade, hein? É, olha a responsa. Aí eu vou aproveitar aqui, que seja, entregar um presente pra vocês, um presente do Pingueiras. Ah, que ótimo. E a camisa do homem, ele já conquistou o título. Já conquistou o título, da camisa 10 aqui. É agradecer a Michel, Celso, Etion, né? por essa oportunidade. Em nome de todos do Pingueiras, entregar esse presente. Esse presente aqui, muito carinho pra vocês. ficamos muito felizes. Vamos guardar mais uma camisa aqui, pra gente fazer o nosso museu. Com certeza vai ser guardado com muito carinho. Muito obrigado mesmo. Imagino, eu que agradeço. Obrigado. Luiz, um grande jogador, um excelente preparador físico. Conta pra gente, como é que começou essa preparação física aí? Como é que você se deu empolgado a ensinar o que você sabe? É... A gente começou, nós começamos em 2016. o professor André, o professor André, o professor Cordoaldo. A gente começou com um pouquinho de material, muita coisa mesmo. E aos pouquinhos, nós fomos conquistando tanto aluno, quanto material, quanto a visibilidade na cidade. hoje, hoje, a formação dela é a mesma. O professor Cordoaldo, ele tem uma escolha de futebol. Então, o que me dá uma atenção, tem uma escolha de futebol. Mas é uma pessoa que, se a gente precisar, vai estar ali pra me dar um suporte. O professor André também, é... preferiu seguir, vamos dizer, carreira samba, produzcar o espaço dele. E hoje, hoje se encontra eu e o Tales. Somos amigos da faculdade, eu, o Tales e o André, estudamos tudo. E, hoje a gente está, naquela... os dois, fazendo a parte de preparação física, né? E, me arrisco também, às vezes, eu treino de goleiro também, né? Faço as coisas, então, eu me arrisco. Então, a gente procura trazer, sempre novidade, né? pro pessoal, até porque, o pessoal que treina com a gente, não gosta muito de academia. Eles preferem fazer um decisão ali, né? E eu ainda falo pra eles, a bola engana, porque assim, eles vão fazer toda a movimentação, e só vai correr pra dar um chute na bola. Só isso que eles fazem com a bola. Então, o pessoal acha que, não, não, a bola é ir pra enganar. É só pra ele lá e dar um chute na bola. Isso. mas, a gente sempre tá cobrando a movimentação, cobrando a coordenação. Ah, mas ele não tem aquela mobilidade. Calma, vai aos pouquinhos, não precisa ter pressa. Você vai terminar aos poucos. Eu não posso acelerar o processo, de repente, com um senhor com uma idade mais avançada, pra pegar, fazer a mesma coisa que um cara de 25, até 30 anos faz. porque ele não vai conseguir. Vai cada um no seu tempo. Vai aos pouquinhos, vai progredir, né? Então, a gente fica muito atento quanto a isso, pra não pecar nessa parte. Querer cobrar de uma pessoa com pouca mobilidade, o que o outro tem mais mobilidade fazer. E aí, vai estar totalmente errado. Ele vai vir um dia só, e não vai dar mais a voltar. Exatamente. Na academia, já é assim, né? Tem uns que já vai, e um dia não volta mais. Exatamente, né? Então, a gente procura fazer um trabalho de força, não igual a academia, porque teria que ter uma aparelhagem total, mas a gente tem alguns materiais de peso, pra estar colocando durante o treino, pra também estar fortalecendo. Porque, não adianta eu fazer só um treino de resistência, e a musculatura tá fraca. Porque, no final de semana que ele for jogar, ele vai quebrar, vai se torna a perna, vai virilha. Então, a gente procura estar, pelo menos uma vez na semana, fazendo um treino de fortalecimento, com bola também, muito salto, que ajuda muito, né? Cada um no seu ritmo. A gente grita, incentiva, motiva, mas não é porque a gente tá gritando, tem que ir no nosso ritmo de grito, não. Cada um ali. A gente tem que motivar eles. Tá sempre motivando eles. E, a maioria aqui, joga o futebol de final de semana. Então, procura estar vindo treino, pra no final de semana, fazer uma partida legal, aguentar os jogos. Tem alguns que jogam mais de um no final de semana, no final de semana, 3 jogos. Então, o futebol não conta, Então, eles procuram se preparar pra isso. Chegar no dia do final do domingo, no sábado, no domingo, tá bem. Mas tem aqueles também que vêm, pra poder ter uma qualidade de vida boa. Gostam de ser exercitados, não gostam da academia, pô, treino legal. Gostam de funcionar o futebol. Sempre um treino personalizado, né? Então, a gente procura fazer o... ajudar, nas duas partes. Que jogam no final de semana, e que não jogam. Então, esses dias, conversando com o Thales, essa pandemia, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, fica todo mundo preso aí de casa, não fazia nada, comendo, bebendo, mas tem um lado bom. O pessoal começou a ver o quanto é importante o exercício físico. Muita gente se vê correndo, pedalando, procurando alguma forma de se exercitar. Então, muita gente tá sabendo que pode ter uma qualidade de vida, sem ser tomando remédio, sem ser tomando um monte de coisa. Não sei se você tem uma corrigia que faz durante o dia, Já jogou, já jogou. Você tem algum objetivo no futebol? Cara, eu assim, eu quero muito, muito ver minha empresa crescer. Militares, né? A gente tem que ver, assim, a gente subir. Mas assim, aos poucos, dentro da galerinha, a gente tá conseguindo organizar muita coisa, né? Hoje também a gente faz parte de organização de eventos, a gente faz campeonato, comeio, festival, festival de nascimento. Então, hoje, hoje, eu quero isso. Quero ver a nossa empresa crescendo. Aos poucos. Quando a gente vai chegar, no sul. A gente quer alcançar outros patamares, até sair da região, das caixas. do São Paulo, do São Paulo, do São Paulo, do São Paulo. Então, aos poucos, nós vamos, plantando essa semente aí, pra tá fazendo camisa 10, seja, você já venceu aqui, ali na região, do sul de São Paulo, no norte, né? Como é? Na corrida, falando em semente, você tem uma semente, é do Santos, né? É, é, meu, meu jogador, eu falo que eu sou um fã nenhum dele. Meu filho, hoje, tem 12 anos, né? Tá na base do São, né? O ano passado, fiz em um campeonato, espetacular, foram campeões, é, no sul de 11, a campanha paulista, e ali, é meu orgulho. Assim, quando eu falo dele, eu fiquei muito feliz, muito feliz também, porque era um sonho meu, ser um jurador profissional, Corri muito atrás Serenica, São Paulo Espírito Santo Santa Catarina Paraná E não consegui E Deus me presenteou O Guilherme Hoje com 12 anos Quem conhece sabe da qualidade dele Não é porque eu sou pai É que o menino tem qualidade Se você perguntar do filho do ministro O pessoal vai falar que ele tem qualidade E hoje graças a Deus Ele está num grupo que tem uma base muito boa Questão de revelações É que até numa época Em 2017 Ele jogava futsal pelo Palmeiras E treinava no campo do Santos Até que chegou 2018 No final de 2017 O professor teve que falar pra ele Santos ou Palmeiras A família da mãe dele é todo mundo santista Eu sou corintiano Quando ele não joga Sim Eu não tenho como eu ganhar Eu sou meu pai Eu quero que ele vai dar no Santos Então tá bom Eu não vou falar Se é isso que você quer Se ele vai ser profissional Não sei Mas eu acho que a minha parte Como pai Eu estou fazendo Que é dar o suporte Para poder ajudar A gente está ali Para dar o suporte para ele E graças a Deus A empresa do Refato A Esporto Max Está brilhando esse suporte para a gente Porque não é só mudar para o Santos Não tem nível Não tem limitação Então eu hoje Vou no final de semana para lá Para o Santos E na semana eu trabalho aqui Eu vou no final de semana eu vou Dia de jogo Até que até meus jogos De Spryzer O pessoal chama e fala Se o meu filho tiver o jogo eu não vou Não vai Eu agradeço bem claro Porque é minha preferência Eu quero ver ele fazer o que gosta Não quero falar Chegar só quando ele estiver lá em cima Do topo Não é meu filho Não Eu quero falar junto com ele também Eu quero estar próximo de mim ali Para mostrar para ele O pouco que eu sei na vaga É passado para ele Ele tem entendimento Que não vai ser fácil Vai tomar sol Vai tomar chuva Vai deixar de ferro de amigo Vai abdicar de muita coisa Então Eu procuro estar sempre Dando suporte para ele Pelo menos com as palavras Conversar Para ensinar para ele Que nada na vida é fácil Sim Mas vai valer a pena O que você tem para dizer Para essa molecada aí Que sonha também Ser jogador profissional E entregar essa carreira toda Ó cara É uma coisa que eu sempre falo Para o meu filho É o foco Dedicação desse filho Porque antigamente Era muito cara técnico Mas o cara não era técnico Ele era Era uma raça Temenda Hoje você vê muito moleque Que é bom de bola E já achar que ganhou muito É o que eu falo Para o meu filho Hoje eu sou autólogo Não ganhou nada Você quer ganhar coisa Você vai ganhar tudo Na hora profissional Isso aí Não tem mais de sua obrigação Então hoje eu vejo Muito isso Na molecada São poucos Os que se dedicam Que tem disciplina Que corre atrás Porque não vai ser fácil É muito doloroso Você deixa de fazer muita coisa Hoje nós temos um menino No camisa 10 O senhor dele é esse jogador Se não me engano Ele está no kart Ele vem Começou a treinar com a gente Não só ele O Gabriel Que está no internacional O David O pessoal do kart Falou E eu falei para ele Mano Não vai ser fácil Corre atrás Você vai dançar Você vai conseguir E a gente viu Nesse garoto Que ele tem potencial Que ele tem dedicação Que ele gosta do futebol Ele quer ser jogador Então hoje a gente dá um suporte para ele Como está parado Ele falou Não Vamos lá treinar O Thales Também teve uma passagem Na prefeitura da cidade Então ele tem um conhecimento Conseguiu encaixar ele na academia Para ele estar fazendo Um trabalho de força na academia Então ele faz trabalho De resistência com a gente De cardio E vai para a academia Fazendo de força É o que eu falo Eu não sei se ele vai ser Mas é essa parte Que a gente está fazendo Então O que eu cobraria Dessa molecada boa de bola Que está no clube É Pô na cabeça Porra Não vem nada Eu tenho que ralar para caramba Então Antigamente o cara não tinha técnica Ele vai dizer na vontade Hoje o cara tem técnica Ele não pode fazer na nada E nem vontade tem mais Então está bem complicado Contra isso Mas tem muito moleque Ponto de bola Que às vezes tem oportunidade E não aproveita E acaba deixando Descapazes Coisa que Muitos aí queriam Não tem E os que tem Não aproveita O que você teria para falar Tanto com Figueiras Como também do Camisa 10 Até com essa molecada Toda aí Hoje Praticamente Quando fosse finalizar É o que eu falei para você O Campeiras é uma família para mim O cara não é o braço Ele não está o fone Pariu que temendo É É Para a molecada Meu É cuidar muito Muito da saúde Nós estamos vivendo Um tempo muito difícil E até tem uma galera do Campeiras Que vem treinar com a gente A pessoa com a idade É avançada Mas assim Você vê a dedicação De se preocupar com isso É É É Cuidado A saúde É muito grande Já a molecada Já não tem Essa preocupação Acha que Qualquer hora É hora Que aquela vai dar certo E não é Então A gente tem que Cuidar mais das ganhas Saúde É qualidade de vida É o que eu sei Que batir na tecla Quanto ao nosso Com o Campeiras 10 Se não der Se não for para jogar bom No final de semana Isso é para cuidar da saúde Qualidade de vida Que é É muito importante Ainda mais esse tempo Que a gente for parado Muita gente aí Seja a pessoa estressada Com pressão E o exercício físico Ajuda a ver A pessoa Com a idade disso aí E com a vida boa É mental boa Analisado isso Tem agradecimentos Para fazer Valeu Quero agradecer A galera Que nos ajuda Com o trabalho De preparação física No suporte De patrocinio AVA Moucos Velove Autopressa Jubisco Vildo Car Estilo Esportes Pizzaria da Serra Sim Esportes Pingueiras Também Dá um suporte Muito legal O Manil Para o pessoal Aqui Eu falo que é meu quintal Eu estou aqui todos os dias Então O rapaz Da lanchonete É sensacional E Deixa eu ver se eu esqueci De alguma Mas acho que são esses aí Que vem nos dando Esse suporte Durante Essa caminhada Já temos o seu dia É só agradecer E agradecer o pessoal Da Coplastia E o Cartão Alancor Que vem dando O suporte Para o pessoal Obrigado na Varza Agradecer pela oportunidade De entrar Falando um pouco Da minha história Na Varza Não sou tão conhecido Assim Na região Não Na São Paulo Mas na região Aqui de Capacilica É um grande carinho De muitas pessoas E me dá um suporte legal Muito obrigado Pela oportunidade De estar falando um pouco De uma história Luiz É um prazer Para a gente Estar entrevistando Você E compartilhando Um pouco De sua história E do seu trabalho Aqui No Camisa 10 E se preparando Sempre ótimos profissionais E a galera Da Varza Não espera a pandemia Acabar não Para poder ir para os campeonatos Não Já vem antes E se prepara Para quando chegar No campeonato Estar voando Vai dar milhão Ó o aviso aí galera Vamos se preparar Porque depois O bicho vai para pegar Depois vai ficar mais complicado O pessoal já vai estar voando Então já vem antes Quando liberar os campeonatos Já vai estar afiado A quadra chama-se Viva a Vida É fácil acesso Não tem erro É um local aqui Bacana, agradável Um espaço Tudo bom Viva a Vida De Itapcerica Preparação física Excelente Luizinho Obrigado Tudo de bom Essa bola não entra É, tá difícil aí